Obviamente que esse tipo de informação Ela não pode ser confirmada agora Na antevéspera do jogo Que define a classificação Para a próxima fase da Copa do Brasil O jogo está marcado para sábado 4 da tarde O vazamento desta informação Causa inclusive Mal estar institucional Entre os dois clubes Entre Inter e Juventude Então é óbvio que o Internacional Não confirma a informação Que eu trouxe hoje pela manhã Aliás, pelo que eu percebi Gerou até uma certa Incomodação O fato de eu ter publicado na minha coluna em GZH De ter falado no Segue o Fio E ter publicado hoje o recorte do Segue o Fio Aqui no meu canal Então, Roger Machado Sim, eu sustento Essa informação porque a minha fonte é muito Boa e que tem ligação Inclusive com o Roger Ele foi procurado, foi feita uma sondagem Mas Ao mesmo tempo que eu coloquei essa situação Eu expliquei Tanto no Segue o Fio Quanto nos meus canais Nas minhas redes sociais Na Rádio Gaúcha No Sala de Redação O seguinte Quando um clube fica sem técnico Nunca Ou quase nunca Ou não é usual Ficar focado em apenas um nome E o Inter Justamente fez isso O Inter não ficou só No nome do Roger Machado Outros nomes foram procurados Outras situações E uma delas envolve a Bel Braga Foram debatidas Internamente Algumas coisas vazaram Algumas coisas Chegaram Até esse Jornalista Mas para o D'Alessandro O Abel disse Que não treina mais Ele disse Que tem um problema Na coluna Que o impede Ou que dificulta A locomoção dele De aeroportos De aeroporto para aeroporto A aeronave Sobe Desce Ele tem esse problema E ele não quer mais ser treinador Mas a informação que eu recebi E ainda não trabalhei ela Porque ela foi muito superficial Mas de uma fonte muito boa Que me passou informações Como Contratação de Enervalência Lucas Alário Enfim Tantas outras informações Em primeira mão Que vocês acompanharam Comigo aqui no canal E que me passou ontem Após o jogo Que o Kudê estava fora Essa pessoa me disse o seguinte Olha Primeiro que ela confirmou A informação sobre o Roger Porque antes Se tinha dentro do Beira Rio Um papo assim O Roger não Porque o Roger Ele tem uma ligação com o Grêmio Isso já não existe mais Tá Isso é de fácil resolução Pelo que me disse essa fonte Segundo Uma das possibilidades Cogitadas Nos bastidores Tá Uma das possibilidades Cogitadas Nos bastidores Foi a seguinte Uma reaproximação Do presidente Alessandro Marcelos Com Abel Braga E aí É especulação Tá gente Que algo poderia ter Surgido na conversa Entre Alessandro Marcelos E Fernando Carvalho Naquele Naquele encontro Que eles tiveram Na quarta-feira Que foi o dia do jogo Ao meio-dia E que obviamente Eles falaram sobre futebol Mas eu repito Eu não tenho essa informação Tá gente Isso é uma especulação Que poderia ter tido ali Uma conversa Pra que o Carvalho Falasse com Abel Obviamente que isso Isso Também não vai vazar Se aconteceu Mas eu repito Eu não tenho informação Que esse bate-papo Aconteceu no encontro A informação Que eu tenho Gente A informação Que eu tenho É a seguinte Foi debatido Em algum momento E aí Eu não sei especificar Se foi ontem Se foi Antes Do jogo Ou se foi hoje Durante o dia Em algum momento Houve um debate Para que Abel Braga Voltasse Ao Internacional Como Diretor técnico Não sei se exatamente Essa é a nomenclatura Mas ele viria Pra ser Uma espécie de Alicerce Para a nova Comissão técnica E o O técnico Escolhido Um jovem Com boas ideias Isso chegou A ser debatido E Não tenho nenhum nome Antes que vocês me perguntem Quem poderia ser Com Abel Braga Tá Quem poderia ser Com Abel Braga Não existe esse nome Existiu um debate E eu não sei Gente Se isso evoluiu Ou não Por isso eu não vou Tratar aqui como Informação O Inter pode ter Abel Braga Como diretor técnico Não Como eu disse É algo muito superficial De um debate Que existiu Eu não sei precisar Se foi ontem de madrugada Se foi ontem de noite Na madrugada Hoje pela manhã Hoje à tarde Ou se esse bate-papo Ele é anterior a isso Mas isso Circulou nos corredores Do estádio Beira Rio Para isso acontecer Teria que acontecer Com o perdão Da redundância Um Uma reaproximação De Abel Com Alessandro Barcelos Tá Então Primeiro O Abel O Abel Acho que já disse Que não teve mágoa Que não teve Que não teve problema A saída dele Mas a gente sabe Que A forma como O processo foi conduzido Lá atrás Em 2021 Não foi Não foi A melhor possível O Inter já tinha acertado Antes da eleição Com o Miguel Angel Ramirez O Abel Foi lá e ganhou Nove jogos Em sequência Botou o Inter na briga Pelo título E aí não tinha como dizer Para o Miguel Angel Ramirez Que não era mais ele O técnico E aí o Inter Manteve a decisão Tirou o Abel Contra o desejo De todos E aconteceu O que aconteceu Vocês sabem disso Foi um dos grandes erros Dos primeiros Grandes erros Da gestão Do Do presidente Alessandro Barcelos Então teria que acontecer Primeiro Essa situação E segundo Por parte do presidente Alessandro Barcelos Teria que acontecer Também Ele teria que passar Por cima Do que aconteceu Na eleição Porque o Abel Braga Declarou apoio Ao candidato Da oposição Roberto Melo No pleito Vencido pelo Presidente Alessandro Barcelos Tá Então É É uma situação Muito difícil É uma situação Muito difícil Mas eu também Não descartaria Esta situação Abel Braga Com outro técnico Mais jovem O Abel Como diretor E um técnico Jovem Eu vou chutar Aqui tá gente O que é um técnico Jovem Um técnico Que pode Ou não ter Identificação Com o Inter Vou pegar aqui Clemer Que tá até muito tempo Sem treinar Bolívar Que foi auxiliar técnico Que tem Identificação Com o Inter Ou Técnico jovem Em atividade Thiago Carpini Do Vitória Thiago No comando Com o Abel Por trás Tá Eu tô chutando Gente Tô aqui Meramente Especulando Quando eu tenho Informação Eu trago pra vocês Mas Não tenho Esse nome Que seria Um nome Debatido Internamente Nesta Configuração